São 2 horas e 20 minutos, seguindo com o CBN Campinas, fala agora sobre o setor de supermercados, que teve um desempenho econômico com alta no primeiro trimestre de 2022, crescimento na ordem de 2,59%. Mesmo assim, toda essa crise econômica deixa o segmento pressionado por causa dos preços. No CBN Campinas, a participação então de Rodrigo Segurado, que é vice-presidente de ativos setoriais da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Flávio. Prazer falar para a CBN, para o jornal da CBN. Vamos lá, Rodrigo, porque a gente está falando de crise econômica, está falando de inflação, alta de juros, com isso também toda a vulnerabilidade social da população, que não tem um crescimento também da mesma ordem nos salários, ou seja, tem uma dificuldade ainda maior de fazer as suas compras, né? Sim. Nós estamos num contexto econômico de vulnerabilidade social, mas o preço do diesel, a crise da pandemia, a própria guerra na Ucrânia causou o desfalanciamento da cadeia produtiva, encarecendo os produtos ao consumidor. Então nós temos que fazer um esforço para que, pelo menos, os itens da cesta básica sejam franqueados à população, para que ela tenha acesso, e isso tem que partir de um esforço da cadeia nacional de abastecimento, para que isso possa acontecer e mitigar um pouco o impacto que o contexto inflacionário e da cadeia de abastecimento tem sofrido nesse momento. O senhor fala de franquear esses itens. Qual é a proposta da Abras ao governo federal? Nós fizemos uma sugestão ao ministro Paulo Guedes que nós reunamos a indústria, a cadeia nacional de abastecimento e o próprio varejo, o mercadista, para que a gente possa discutir alternativas de, nesse momento delicado, poder trabalhar em pró da redução dos custos dos itens da cesta básica. Já não incisem impostos federais sobre os itens da cesta básica, e sim o ICMS estadual. Aí os novenos estaduais podem colaborar bastante com a eliminação, a redução dos impostos sobre os itens da cesta básica. No último encontro que nós tivemos com o presidente da república, com o ministro Paulo Guedes, ele sugeriu a reunião, convocar a cadeia nacional de abastecimento para uma reunião coletiva em pró dessa, e pensar que alternativas que a gente possa construir juntos para poder oferecer, pelo menos os itens da cesta básica, numa condição de preço melhor ao consumidor. É porque a gente veio, ao longo da pandemia, 2020, 2021, vendo um crescimento, apesar de todas as questões econômicas, por causa de fechamentos, lockdowns em várias regiões, um crescimento do setor de supermercados, até vendo o crescimento físico mesmo, a construção de novos empreendimentos em várias áreas do País Campinas, não foi nada diferente. Hoje, uma situação com inflação alta, que atinge muito os alimentos. A gente fala da guerra da Ucrânia, atingindo fertilizantes, isso encarece também os alimentos na outra ponta. O senhor mesmo citou o diesel no transporte, isso vai também encarecer toda essa cadeia. Hoje a gente pode falar que a coisa não está tão favorável quanto estava antes? O consumo nos lares brasileiros, que é o índice que a gente mede, e o consumo nos lares brasileiros, cresceu. Na pandemia, houve um crescimento maior em função do fechamento das lojas de rua, dos shoppings e de outras alternativas de consumo, levando o consumidor tendo uma única opção de consumo nos mercados. Então, houve um crescimento lá naquela ocasião da pandemia, agora o mercado já se estabilizou. O mercado tem um crescimento orgânico de consumo nos lares, mas o que está havendo é uma troca de marcas premium para marcas mais populares, substituição de itens de consumo por itens alternativos e itens mais baratos. Então, em resumo, as estreitas margens que o setor varejista alimentar, principalmente os mercados, tem na ponta, nessa ocasião, as margens vão ser espremidas ainda mais, porque o consumidor se abastece, mas trocando produtos por outros mais baratos, e as margens, então, são reduzidas. Isso faz parte dessa circunstância econômica, por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto com a Cadeia Nacional de Abastecimento, que, inclusive, dia 9, nós realizamos a segunda edição do Fórum da Cadeia, um dos temas da agenda. E, Rodrigo, tem um ponto importante também dentro desses pedidos ao governo federal. O senhor citou já aí uma parte, isenção, uma diminuição de impostos da cesta básica, outras taxas reduzidas, como vouchers de alimentação, também nos pagamentos de bandeiras, de cartões de crédito. Mas tem lá a tão desejada, tem o item 7, a tão desejada reforma tributária. Mas é na eleitoral, muito difícil que isso aconteça, né? Isso não aconteceu até agora? É, nós temos a esperança de que isso ocorra, isso tem que ocorrer. A carga fiscal acaba se elevando, mas o custo Brasil se reduz extremamente, porque é impressionante o custo que se tem hoje dentro das empresas para administrar a quantidade de mudanças de regras e regulamentos do setor tributário e fiscal no Brasil. Então, isso pesa muito para o custo Brasil como um todo. Um dos pleitos nossos lá do Fórum da Cadena Soja e Abastecimento justamente é a redução de custos da Cadena Soja e Abastecimento através da reforma tributária. Nós somos a favor da reforma, e ela está sendo discutida, inclusive, também no Fórum agora dia 9. Se é provável ou não, no ano eleitoral, de mudança desse quadro, pouco provável, mas gostaríamos de acreditar na possibilidade de encaminhar isso para o próximo governo como item obrigatório, como foi a reforma da Previdência, né? Que foi importante. Eu acho que a reforma tributária será próxima, inevitavelmente, se não, esse ano, no início do próximo mandato. Rodrigo Segurado, só para a gente finalizar, então, essa conversa, qual a expectativa para esse segundo semestre? Como você bem citou, a rede de lojas, os mercados continuam em expansão, aberturas de novas lojas, o consumo orgânico cresce e as nossas margens vão estar espremidas. Para nós, o cenário é esse. O crescimento continua com margens mais estreitas. E os meios de pagamento, como você citou, o vouchers da alimentação e as taxas das bandeiras, débito e crédito, como a alta de preço da taxa de intercâmbio paga aos bancos emissores, que a Mastercard acabou de anunciar, não é providencial e não é, talvez, ético, nesse momento da sociedade brasileira, a gente elevar os custos das transações financeiras de pagamento. Então, esse é um outro pleito que a gente também está trabalhando, porque isso pesa também no preço ao consumidor. Todos esses fatores, o diesel, os meios de pagamento, os impostos do SMS sobre os itens da cesta básica. Então, estamos trabalhando com todos esses itens para tentar oferecer o melhor preço ao consumidor com a mesma qualidade de segurança. Rodrigo Segurado, que é vice-presidente de ativos setoriais da Associação Brasileira de Supermercados. Muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de poder atender a CBN. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia. São 10 horas, 29 minutos, rápido intervalo. Daqui a pouco, o Repórter CBN.